Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo, dessa vez eu vou mostrar como baixar o mod Se encontrei uma forma aqui de como deixar o link para vocês, primeiro vocês vai copiar... Não, ó, você vai na Play Store, pesquisa, compartilhar por link Aí você baixa esse segundo aqui, ó, eu já tenho ele Aí você vai copiar, você vai aceitar os negócios lá primeiro Aí você vai copiar o link que está na descrição Aí você vai tocar no meio Que é esse aqui, ó É esse aqui, ó Você vai tocar no download do arquivo, aí você vai botar o link que você estava Aí você vai baixar lá Aí quando você baixar, aí você vai no Z-Archiver Aí você vai no download, você pesquisa lá o nome do arquivo Que é normalubbox.zip Aí você vai pegar e vai copiar Vai tocar aqui, ó, em cima Onde tem esse storage emulete, esse zero e esse triângulo aqui Só até tocar nesse quadrado aqui, não precisa tocar na pontinha do triângulo Aí você vem em Android, vem em Data Aí você vai procurar o meu playground Aí quando você achar, você toca nele Vai em Files Mods Aí você vai colar Eu já tenho aqui o mod, né Porque foi eu que criei, né Então já tá lá E é isso E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau 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 Tchau